Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Combinabr. E pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo, né? A primeira semana ainda. Lá no primeiro vídeo, você que tá caindo agora aqui, tem dois vídeos aí pra trás, viu? Volte lá, volte lá. Quando terminar esse aqui, se quiser. Que ainda é a nossa primeira semana de viagem, viu? Que ficamos lá em Morros. Ficamos uma semana e tem material demais. E você que tá chegando agora aí, quando terminarmos de falar aqui, vai ficar na vertical. Viu? Que a gente esqueceu de... Perdeu todo o conteúdo que a gente filmou na horizontal e tamo botando os stories lá do Instagram. Vê? Você que nos segue no Instagram e nas outras redes sociais é o mesmo nome. Combinabr. E nesse vídeo a gente vai postar o passeio com o Marcos, que é filho do seu Francisco, que levou a gente pra... Achichar. A gente desceu o rio até Achichar e depois subiu de novo até as corredeiras, novamente. Que tá no outro vídeo, viu? Aí o rio tava bem cheio. Acompanha aí. E também, pessoal, vamos colocar logo em sequência, que também fomos convidados lá pro Balneário da Rosinha, né? Balneário da Rosinha. Então a gente vai colocar os dois, né? O passeio com o Marcos e a nossa saída pro Balneário da Rosinha. Acompanha aí, viu? Valeu! É isso aí, pessoal. Vamos começar o passeio. O seu Francisco aqui tá chegando com o pessoal aqui de outro passeio. E olha onde a água já tá, ó. Aqui é o filho do seu Francisco. Convidou a gente aí pra fazer o passeio pra Achichar. E vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos começar aqui o outro passeio. Estamos aqui com o filho do seu Francisco aí, convidou a gente. Pra lá é a corredeira. E pra cá é a Achichar. Estamos indo lá, ó. É, no primeiro dia, o local que estávamos era esse aqui, ó. Tiramos foto aí e deu uma pedra. Eu não conheço a Kombi. Todo mundo tá conhecendo. Aqui é o encontro com o rio Munim. O rio Munim vem de lá, ó. E vai pra cá. Pra cá vai pra Icatu, né? Pra cá vai pra Icatu. E aí vai lá pra morro, pra rio Munim. Não é? Isso. Olha aí. O passeio até aqui, ó. Encontro o ponto rio. Pessoal, o passeio pra cá, ele vai pra lá, lá em morro. Só que não adianta ir agora alto. Ele falou que tá coberto todas as pedras, toda a areia. Mas o passeio é pra lá. Passa por Achichar. E vai pra lá, pra morro. Isso aí, pessoal. Estamos chegando. Olha aí. Passamos. O Marcos passou aí direto. Olha aí, vai fazer a curva. Olha aí. O Marcos passou direto com a gente. Ele vai de novo lá nas corredeiras. Com dificuldade de ir. Vamos lá. Essas reduzidas que ele dá. Mesmo o rio estando cheio, ainda tem muita pedra ainda. Aí tem que dar uma reduzida pra passar. Olha aí, ó. Aí aqui tem que passar devagarzinho. É a parte que tem bastante pedra. Gente, ele falou que navega desde criança aqui. E olha aí, ó. As corredeiras que víamos ontem, deu aquele problema no áudio. Mas tá aí, ó. De novo. Agora com áudio pra vocês. Tá bastante cheio já. Ontem viu que estavam as pedras todas aparecendo, ó. Já está bastante cheio. Olha aí, ó. É o passeio, ele é a semana toda. É a semana toda, né Marcos, o passeio? Qualquer dia da semana, eu vou deixar o contato do senhor Francisco. Você pode ligar e ele busca. Busca em qualquer ponto do rio, não é? Você liga, aí ele vai buscar você onde você estiver. Olha aí. Olha aí, pessoal, ó. Ele veio bem próximo, ó. Da corredeira. Tá vendo aí? Agora ele vai... Filma aí. Olha aí, ele vai fazer a curva. E o barco da ré, né, Marcelo? Marcelo, ela gostou porque o barco da ré. Olha aí, pessoal. Outro passeio. Mas o passeio, quando você vier... É o Brasil e o Marcos, né? Isso. Você escolhe. E quando você vier aqui pra UNA, pra Morros, você vai contatar aí o Marcos e o seu Francisco. Viu? Pai e filho aí. Top o passeio. O Danilo vai ajudar o Marcos? Pode ajudar a capota, né? Porque a gente fica pensando que não vai passar. Já vou com o seu Francisco e o Marcos na habilitação de marinheiro. Isso aí, pessoal. Assim se encerra o nosso passeio. Olha aí. Chegamos aqui de novo aqui na pousada Manasséis. Ele é o barco do seu Francisco. Isso aqui é o do Marcos. Danilo já está descascando o coco aí pra fazer o beijo com o Pé. 20 horinhas da tarde. É hora de que, Danilo? Beijuzinho. Beijo com o coco. É minha especialidade. E agora vamos ver o talento, né? Ver se a pessoa tem talento mesmo. Vixe, ó. Está conseguindo ainda. E aqui já estão os prontos, ó. E aqui é o coco batido no liquidificador com açúcar. Já já vou mostrar pra vocês aí. Pronto. Acompanha aí. Só mais uma pra garantir. Deixa eu ver. É. Erra. Erra. Tá bom. Tá bom. Fala, galera. Beleza. Vou mostrar pra vocês aqui o balneário da Rosinha aqui. Ela convidou a gente aqui pra visitar. Ela é tudo família lá. Também é família lá do seu Francisco. Ela convidou a gente aqui pra visitar o balneário dela. Vou mostrar aqui uma préviazinha aqui pra vocês. Espera aí. Balneário, ó. E aqui é o da Rosinha. Olha aí. Muito bonito. Chalé aqui, ó. Se você quiser ficar aqui nessa área aqui de cima. É legal pra ficar na roda de amigos. Sem empatia. Fala, galera. Beleza? Ó. Como eu postei pra vocês anteriormente, já chegamos aqui no balneário da Rosinha. Entra por lá, viu? Quando você vem, você entra por lá, ó. Mas aí como a gente veio de Pecumacombe, né? A gente entrou por aqui, ó. Consegui descer. O ruim vai ser subir, né? E vamos lá. Estamos chegando aí, ó. Devagarzinho. A Rosinha deu pra descer. Ela falou que podíamos ficar aqui. Ela disse, não, desce com a Kombi pra lá que é melhor. Se der pra descer. Olha aí, ó. É isso aí, pessoal. Já nos aconchegamos aqui no balneário da Rosinha. A Marcela já organizou tudo. Vamos apresentar aqui a Kombi pra ela, ó. E muito lindo. Muito bonito aqui, ó. Vamos deixar o arroba deles aí marcada aí pra você seguir. Esse Daniel acorda bem cedinho. E já aproveita pra ir no rio. Pra lavar arroz. Que ele gosta muito do frio. Já eu não sou muito frio, então. Mas ele aproveita. E aí, frio? Eu tô acordado. Tá frio aí? Não. A água tá morninha. Tá morninha. Recomenda, hein? Esse horário é cedinho. Tá mais aqui nesse ambiente, né? Balneário da Rosinha. Muito lindo. Tá frio não, né? Não, a água tá morninha. Tá frio porque eu saí de lá. Só molhei a cabeça, lavei o rosto. Mas é maravilhoso. Tá? É uma piada aí. Seis horas da manhã, vocês têm que levar o rosto no rio. É? Bora. Não, obrigada. Tá. Pessoal, e esse é um dos prazeres de você acordar... Pessoal, e esse é um dos prazeres... ...de você acordar bem cedinho. Olha aí. Muito lindo. Eu vou atualizar vocês aqui, pessoal. Estávamos ali, tiramos porque aqui é muito movimentado, final de semana. Aí, conversei com ela e pedi pra ela pra colocar aqui. Ela falou que a gente podia ficar lá, mas aí, por consciência nossa, a gente optou por ficar aqui, ó. É pra livrar ali o estacionamento dela. E o Marcelo tá fazendo um feijãozinho. Vai sair um feijãozinho hoje, moça? Hoje sai, né? Eita, mas tu vai cozinhar o quilo todinho? Não. Isso aí, ó, pessoal. Na medida. Geladeira. Então tem que ser tudo de pouquinho. Esse aqui dá pra almoçar e jantar. Uma xicarazinha dessa, não dá? Isso aí, pessoal. Acompanha aí, ó. Mudamos de local. Olha aí, pessoal. Já tá chiando a panela. O que foi, moça? Tá emocionado, é? O Marcelo tá tendo várias emoções na Kombi. Pessoal, tá quase já, o arroz já tá pronto e o feijãozinho também. Bora abrir aqui a panela, ver como é que tá. Tá bonito. Dançou. Boa tarde, pessoal. Olha aí, ó. O rio já tá bem cheio. E a tarde toda hoje foi chuva. E a Kombi tá lá. E aí, moça? Dormiu muito? Demais. Choveu bastante, deu uma treguinha. Aí a gente veio aqui olhar o rio. E aí? Dá pra banhar agora? E aí, moça? Com essas chuvinhas? Tava tomando o que aí? Nescau quente. Com um pãozinho. Acabou de preparar o nescauzinho. Acabou de preparar, olha. E agora? Comer, né? Bora? Boa noite, pessoal. Tá aí, ó. Os perrindos que ninguém mostra. Nossa água acabou. O Danilo vai abastecer pra poder lavar as louças. E aqui tá os baldes pra gente tomar banho, né, Danilo? Já tá indo. Já tá indo. Ó o guarda-chuva aqui. Bora lá. Vamos, Danilo. Fala, galera. Bom dia. Aqui o movimento já começou. Como vocês podem escutar. Acordamos bem cedinho. O Marcelo já tá pintando a unha, ó. E aí, moça? Ó, tá ficando bonito. Já limpamos tudo. Ainda tá meio bagunçado, mas... Lavamos roupa já. Já lavamos as louças. Já tá tudo limpo aqui já. E... Já tá pintando a unha pra começar o dia, né? Tô pintando a unha, mas já fiz tudo. Isso. Desde cedinho acordado. Pra todo mundo. E acompanha aí, viu? Vamos ver se... Vamos fazer algum passeio hoje. E aí, galera. Eu vou botar aqui a foto do café da manhã de ontem. Que tá todo mundo pedindo aí pra... Pra dar print aí pra botar com papel de parede. E vou colocar outra que eu tirei ali atrás, ó. Dos barcos. Ficou muito bonito. Vou colocar aí. Quem quiser dar print aí pra botar com papel de parede, fica à vontade. Pessoal, vou explicar pra vocês aqui a entrada, ó. Estrada de Catu. Primeira ponte. Primeira à direita. Chalé Manassés. Balneário da Rosinha. Só seguir essa estrada aqui, ó. Passou da ponte. Estrada de Catu. Primeira à direita. Olha aí, pessoal. Estamos embaixo da ponte, ó. E esses pau ali, moço, ó. É pra segurar a ponte. É, tá segurando a ponte ou não tá, pessoal? Qual? Mais um local secreto. Olha aí, ó. Já, já. Vamos mostrar pra você. Marcele, todo vídeo que eu tô filmando, ela topa. Trilheira Raiz. Uma paradinha pra comprar as frutas. Não é nenhum. Não é uma planada e uma laranjinha. Muito bem. Vou pegar a azeitona. Olha, azeitona não tinha visto. Esse aí não dá pra subir, não, viu? Dá sim, moço. Por ali, ó. Essa Danila ali quebrando o bacuri que a gente ganhou do seu Francisco. Força. A gente comeu um pouquinho aqui, ó. Que delícia. Vocês gostam, pessoal? Eita, tá cheiroso. Deu água na boca. Essa Danila ali quebrando o bacuri que a gente ganhou do seu Francisco. Força. A gente comeu um pouquinho aqui, ó. Que delícia. Vocês gostam, pessoal? Eita, tá cheiroso. Deu água na boca. Fala, galera. Vamos conversar aí um pouquinho aí com o pessoal que tá chegando agora. E também o pessoal que já acompanha a página desde o começo. E, pessoal, pedi aqui pra vocês que não esperem muita luxúria da nossa página. Assim, não esperem coisas assim grandes, entendeu? Deu, luxuosa. Gostamos muito do simples. Ficar em lugares mesmo humildes. Lugares que são os melhores. Pessoas humildes, porque pra gente é o que é mais valioso. É isso. A gente preza muito por isso. Então, as pessoas que estão chegando, muito obrigada. Creio que permaneça aí com a gente. Espero que permaneça. E as pessoas que ajudaram a gente também desde o início. A gente tá aqui pra agradecer vocês. E ainda estão ajudando. Tem muita gente aí. Muito obrigada a vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo de coração. Todo mundo que tá acompanhando. E essa é a realidade, viu? É isso aí que vamos mostrar. E tá aí, ó. A bagunça, aproveitando o sol. E obrigado, pessoal. Valeu. Isso aí, galera. Como vocês acabaram de assistir aí, né? Quem gostou aí já vai deixando o like. Vai compartilhando. Vai nos seguindo aí nas outras redes sociais, viu? Tudo o mesmo nome. Combi na BR. Tudo junto. Todas as redes sociais estamos, viu? E aí, moça? Qual que vai ser o próximo vídeo? Nossa, é tanto vídeo. É um melhor que o outro. Mas acompanha. E o próximo a gente ainda vai estar lá ainda, né? A gente ainda vai estar em Morros. Ainda vai estar em Morros ainda. Muito conteúdo mesmo. Ficamos lá há sete dias. Chegou na terça, né? Na terça. E saiu na terça da outra semana. E é isso aí, galera. Obrigadão quem assistiu até aqui. Valeu. Chega, check it out.